Fala galera do Youtube, tudo G e Gizaço com vocês? No vídeo de hoje galera vai ser um vídeo bate-papo Da onde eu recebi um vídeo de um rapaz Perguntando sobre o sistema dele A multijogos dele, o fliperama dele O sistema dele seria um sistema mais simples E acaba que algumas pessoas Não estão jogando Provavelmente esse rapaz tem uma barbearia E ele usa lá o fliperama dele Pra entreter a galera Enquanto tá esperando e a galera acaba que não usando Por ter jogos mais antigos E eu também recebo muitas Perguntas em relação a isso Ao canal também, perguntando Tiago, eu tenho um sistema aqui, ele é bem simples Ele funciona, porém ele é bem simples Como eu faço pra estar colocando Esse teu sistema, que ele tem jogos Mais modernos e tal, como funciona? Então galera, esse vídeo vai ser Um vídeo bate-papo explicando pra vocês isso Por que? Porque muita gente tem dúvida Em relação a isso, eu vejo que muitas pessoas Acabam tendo dúvida e acabam Comprando algo que vai fazer Insatisfação nela E acaba que ela vai acabar se frustrando Beleza? Então esse vídeo aqui é pra ajudar essas pessoas Primeiro galera, a gente tem que saber que Vai de cada um É gosto A gente sabe que hoje o Raspberry Ele roda muita coisa Ele atende a necessidade de muitas pessoas Beleza? Ah, beleza Vou passar o vídeo do rapaz Pra vocês verem Pra gente ir comentando em cima Já a gente volta Opa, bom dia Então amigão Desculpa te incomodar Eu comprei isso daqui no Mercado Livre Cara Só que ele vem com muito joguinho assim Muito antigo Entendeu? Ninguém se interessa em jogar isso Sabe? Você sabe me dizer O que plaquinha é? Ela vem assim Os botões e essa plaquinha aqui Você sabe me dizer O que é essa plaquinha? É o carregador que liga Eu comprei de mim na TV Aqui vem um cartão de memória De 64GB Olha essa plaquinha aqui Você sabe me dizer O que que ela é? Então como vocês viram aí galera O fliperama do cara É um fliperama bem bonito Bem bacana Rodando um Raspberry, né? Um sistema Linux Eu não sei exatamente qual é o sistema Porque eu não entendo muito Mas vocês veem Que tem alguns sistemas mais antigos Beleza? E funciona muito bem No caso dele Provavelmente ele não entendia muito Ele acabou comprando um fliperama Pensando que seria alguns jogos Que ele gostaria E acabou que não Teve E ele acabou se frustrando E aí ele pergunta Depois ele faz a pergunta pra mim Como faz pra adicionar um sistema? Porque muitas pessoas acham Que esse sistema meu Ele roda em Raspberry Apesar de ser um pouco parecido Galera Mas não é As multijogos que eu trabalho Que eu faço Todas elas são para computadores Beleza? Computadores gamers Com potência grande, né? Tem a placa de vídeo Que tem um processador bom Que tem uma memória boa Beleza? Pra tá rodando esses jogos mais pesados Certo? Então a gente tem que saber A sua necessidade O que você vai querer jogar Se você quiser jogar aqui Um Street 4 Ou até mesmo um KOF 13 Então você tem que ver A sua necessidade Porque muitas das vezes Você compra um fliperama Com Raspberry Para jogar um KOF 97 Um KOF 98 Para até mesmo jogar um Street Fighter 2 Então essa sua necessidade Vai lhe atender muito bem Ele vai rodar esses jogos Tranquilo Por quê? Porque o Raspberry Galera Se eu não me engano Eu não tenho muito conhecimento Sobre Raspberry Eu só sou mais vendo vídeo E conversando com a galera Beleza? Ele roda bem Até o Play 1 Até o Play 1 Pra baixo Ele vai rodar bem Então o Super Nintendo Mega Drive Master System Os próprios jogos Da arcade Do Mami Mortal Kombat O próprio Street Fighter The King Ele vai rodar esses jogos Beleza? Porém caso você queira Algo a mais Ele não vai estar rodando Pela limitação Do Raspberry Beleza? Então hoje Muitos clientes meus Eles acabam migrando Do Raspberry Para o PC Justamente pra estar Jogando esses jogos Mais pesados E acaba que ele tem Ele acaba que ele Ele tem um gasto a mais Porque ele compra um fliperama Com o Raspberry Joga um tempo E depois ele quer Novos jogos Ele quer se aprofundar Em jogos mais pesados E acaba que ele não consegue Pelo fato dele não O Raspberry Ele não tem a opção De você fazer um upgrade Pelo fato dele não ter Como fazer upgrades Você não pode Adicionar mais memória Você não pode Trocar a placa de vídeo Você não pode Trocar o processador Então você está limitado Até o Play 1 Pra muitas pessoas É o suficiente E pra outras não Acabam que querem Adicionar jogos mais pesados E acaba que não vai Não vai conseguir Acaba se frustrando E caso queira Vai ter que fazer um upgrade E colocar um PC Um PC gamer Pra estar jogando jogos melhor Então antes mesmo A minha dica é Antes de você Fazer sua compra Do seu fliperama Veja a sua necessidade Se você quer Jogar algo mais pesado Se você quer jogar Algo mais 3D Mais bonito Na verdade Eu recomendo você Estar comprando um PC É claro que É muito mais caro Do que um Raspberry Pode ter certeza disso Então você vai ver Qual a sua necessidade Também se você vai Ter um dinheiro Pra aplicar ali Na sua necessidade Beleza Porque o Raspberry Ele é muito bom E ele é barato Ele é portátil Um PC não Um PC já é grande E tal Você tem que entender De computador Pra você estar comprando Um computador Ou então Se você não entender Você vai ter que contratar Alguém Pra dar esse suporte Beleza galera Pra estar rodando Esses sistemas mais pesados Então o Raspberry Ele vem pra facilitar Ele facilitou muito Dos fliperamas Como você vê hoje Muitos fliperamas Grande parte da galera Que trabalha com fliperama Trabalha com Raspberry Pelo fato dele ser mais fácil Já vem tudo pronto É pequeno É portátil Então muitas das pessoas Estão trabalhando com Raspberry Tem pessoas que fazem fliperama Com PC Beleza Mas são poucas pessoas Mas tem Então minha dica Pra essa galera É pesquise bem Antes de você comprar O seu fliperama Veja se qual a plataforma Que ele vai rodar Qual o controle Que ele vai utilizar Até qual sistema Ele vai rodar bem Beleza Porque muitas das vezes O cliente O vendedor fala Que vai rodar tal sistema Mas na verdade Não vende Beleza E aí você acaba Se frustrando mais na frente Beleza galera Então veja bem Estude bem Antes de você comprar o sistema Não compre Pelo Porque muitas das pessoas Galera Até clientes meus Eles querem Algo mais rápido Algo mais Sabe Quando você quer uma coisa Você fica muito ansioso Ah você quer comprar Você quer comprar Você nem lê As vezes eu tenho um anúncio Eu tenho uma plataforma Do meus jogos aqui Das minhas multijogos Eu detalho bem Muitas das vezes Os clientes não acabam Nem lendo Ah eu comprei a multijogos Não funcionou Não Mas a multijogos Não foi configurada Pra funcionar nesse controle Um exemplo A multijogos foi configurada Pra funcionar em tal controle Ah eu não sabia Mas estava descrito lá Nas informações Então muitas das vezes O cliente compra muito Pela ansiedade Então veja bem Antes de qual Sua necessidade Veja bem Beleza Outro detalhe importante Que eu gostaria De falar com vocês Caso você for comprar Um sistema Ah Thiago Eu decidi Eu quero um PC E um fliperama Eu quero fazer um fliperama Com PC E muitas das vezes A galera pensa que Comprando o requisito mínimo Vai rodar bem Galera Nunca compre o requisito mínimo Nunca Saia disso Compre o requisito recomendável Por que? Ah eu quero comprar Uma multijogos Que rode até tal plataforma Beleza Até a plataforma Play 2 Um exemplo aqui Que a gente está mostrando Aqui nessa minha multijogos Ah então Beleza Vai rodar play 2 Vai Porém galera Mais pra frente Ah eu quero colocar um jogo Que não Um jogo melhor Um exemplo O play 3 Ah o play 3 Não roda na minha plataforma Que roda até o play 2 O que é que eu vou fazer É você vai se frustrar Que você vai ter que gastar Mais um dinheiro Pra rodar até o play 3 Então veja bem Estude bem Estude bastante Pra saber Qual plataforma Você quer jogar Beleza Qual a sua real necessidade Sem fazer as coisas Na pressa galera E outra coisa Leia bastante os anúncios Da galera Veja o vídeo Veja o que você quer Beleza Um detalhe importante Galera Eu falo isso Para os meus clientes Que não procure sempre O mais barato Porque as vezes O mais barato Sai mais caro Como aconteceu Com muitos clientes meus Muitos mesmo As vezes o cara Compra um Raspberry Beleza Vai funcionar Depois o cara Tem que trocar Todo o equipamento As vezes o Raspberry É GPIO Você tem que comprar Duas placas Zero delay Tem que comprar O PC Tem que comprar A placa de vídeo Então vai sair Muito mais caro Que já tinha comprado Com o Raspberry Beleza Então minha dica é Estude bastante Antes de você Comprar o seu Fliperama Saiba a sua Real necessidade Se o Raspberry Está lhe atendendo Você está feliz GG Eu vejo vários vídeos Da galera Falando bem no Raspberry 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 não é ruim não Galera Raspberry é top Funciona bem Porém a galera Quer extrair o máximo Que ele dá E ele não pode ir Até onde Tipo assim Ele só vai até o Play 1 Não dá para você Colocar um Play 2 Não dá para você Colocar um Play 3 Não dá para você Colocar um jogo de PC Ele não vai rodar Então a necessidade Ele foi programado Ele foi feito Para rodar até o Play 1 Até o Play 1 Ele vai rodar de boa Caso você queira mais Aí já não é mais com ele Você vai ter que Desembolsar um dinheiro E fazer um upgrade No seu Fliperama Na sua máquina Beleza Esse sistema aqui É um sistema Que eu estou trabalhando No momento Como vocês podem ver É um sistema super pesado Com Play 2 Com Play 3 Com Gamecube Com Wii Com Wii U Tem jogos aqui do Wii U Muito pesado galera Tem o Tekken Tag 2 Então esse sistema aqui Galera É um sistema muito pesado A máquina para rodar Esse tipo de jogo aqui Tem o Mortal Kombat XL Então a máquina Para rodar esse tipo De sistema aqui Galera É uma máquina Muito parruda Não é uma máquina Muito cara Então você tem que ver A sua necessidade Às vezes você vê Às vezes alguns clientes Alguns usuários Do YouTube Vê esse vídeo Pensar Isso aqui vai rodar No meu Raspberry GG Ah isso aqui é só colocar Num cartão de memória Vai rodar no meu Raspberry Não é bem simples galera As coisas não são tão simples Quanto parecem Beleza Mas é isso aí Decidi gravar esse vídeo aqui É conversar um pouco com vocês Que eu estou vendo Que é a necessidade da galera aí Que está um pouco confusa Em relação ao Raspberry PC Beleza Eu sou da galera do PC Beleza Mas admiro também o Raspberry Porque o trabalho do Raspberry É fenomenal Beleza galera Obrigado por assistir o vídeo até aqui Qualquer dúvida Sugestão Coloque aí nos comentários Beleza Fui